E o Natal chegou a época de confraternizar com seus amigos e a sua família. E é claro que o programa Vitrine preparou muitos produtos e é claro, ótimas dicas pra você presentear. Então vem comigo, o programa está começando! Olá, hoje eu estou aqui na Brasil Trips, uma agência que tem vários anos de experiência em turismo. Eles querem atender muito bem os seus clientes e eles prepararam promoções muito especiais pra você. São passagens aéreas, presta atenção! Tem pacotes nacionais, pacotes internacionais, muitas opções de cruzeiros, além do seguro viagem. A Brasil Trips, sempre pensando no conforto e segurança de seus clientes, vai fazer um ótimo negócio pra você, eu tenho certeza. Principalmente pra você que vai fazer a viagem dos seus sonhos com toda a sua família. Quer saber mais? Acesse o site brasiltrips.tur.br ou ligue 3342-5940. Ou venha até a Voluntários da Pátria 329 aqui na Vila Cavalho. Brasil Trips, com você, onde você estiver. Nesse Natal, toda criança adora ganhar brinquedo, né Gi? Ah, eu também gosto de ganhar uma roupa, Tati. Olha só que linda! Gente, esse look que ela está usando é lindo mesmo, olha só que graça. É um conjuntinho, é uma regata toda floral, combinando com um shortinho. Tem também a sandália vermelha, que ficou super na moda. E também a tiara, que você vai encontrar em vários modelos aqui na loja. E ainda tem muito mais pra todo tipo de criança, gente. Inclusive pro seu bebezinho. Dá uma olhada quanta novidade chegou pro seu bebezinho. E olha só que lindas essas opções de vestido. Uma mais linda que a outra, com detalhes florais. Gente, você vai amar. Tem a sandalinha que combina, tem a faixa de cabelo. São looks maravilhosos que você encontra aqui na Tribo dos Anjos. E tem pros meninos também. Olha, pro dia a dia, pro Natal, seja qual for a ocasião. Aqui realmente eles têm muito bom gosto. Ainda também tem o sistema Delivery, que leva tudo que você está vendo até a sua casa. Gente, vem pra cá, que nesse Natal, os seus anjinhos vão ficar ainda mais bonitos. Fala pra gente, telefone e endereço de... Fica no comecinho da Gustavo Teixeira, número 16. O telefone é 3327-0689. Vem pra Tribo dos Anjos e Feliz Natal! A equipe da Tribo dos Anjos deseja a vocês um Feliz Natal e um Feliz 2015. Pensou em baterias? É claro que você já lembra da KMF, que está há mais de 15 anos no mercado. E aqui você encontra o que é de melhor, gente? As melhores marcas com certificados do Inmetro e garantia de qualidade. Baterias para pequenos e grandes veículos e até para cargas pesadas. E tem também as estacionárias para no-brakes, portões eletrônicos e também sistemas de alarme. E ainda você tem que fazer o seu check-up toda vez que você for viajar. É sempre bom, gente. Aqui você encontra uma equipe totalmente especializada. Eles fazem um orçamento sem compromisso e ótimos preços pra você aproveitar. Por exemplo, você encontra baterias para moto a partir de R$ 75,00 e baterias para carro a partir de R$ 140,00. E o melhor, você pode parcelar em até 6 vezes no seu cartão de crédito e ainda eles entregam para você aonde você estiver com maquineta de cartão. Muita facilidade, ótimo atendimento e qualidade. E é claro, mais de 15 anos no mercado é só com a KMF. Fica aqui na Atanásio Soares, 1150, o telefone é 3211-4188. Do básico ao acabamento, você encontra tudo aqui na Center Pisos, que é a sua loja de material de construção. E aqui tem um pouquinho de tudo, sempre com um ótimo atendimento. Venha fazer o seu orçamento sem compromisso e continua a super promoção, gente. Olha quantas opções de porcelanato que você encontra aqui a partir de R$ 29,80. E é claro, grandes opções de pisos, você vai encontrar a R$ 7,99, tá? Confira muito mais porque a loja é completa. Tem tudo, tem vidros temperados, tem esquadrias, tem louças, tem tintas. Tudo do básico ao acabamento aqui na Avenida Itavuvu, 2310 ou na 5079. E o telefone é 3226-5486. Tudo para a sua construção é Center Pisos. Você sabe que um belo sorriso faz toda a diferença. É por isso que a equipe da Superdente está aqui para oferecer para você o que é de melhor. Os melhores tratamentos, sempre com condições muito especiais. E ainda, Dr. Roberto, tem um recado muito especial para você, não é, doutor? Exatamente. Foi um ano de bastante sorriso. Nós vamos desejar a todos muito sorriso, muita alegria e muita paz no coração no ano de 2015. Doutora, também nós queremos um recadinho seu. Bom, vamos continuar levando esse sorriso para todos, né? Melhorando a qualidade de vida de cada um através dos nossos tratamentos, que são vários tipos que nós temos. Vamos continuar com esse tratamento e muito, mas muito sorriso para todos. É isso mesmo. Para isso, você tem que conhecer aqui o consultório e, é claro, marcar o seu horário. Venha também sorrir com o pessoal aqui da Superdente. Você sabia que aqui no centro da cidade, bem ao lado do Terminal Santo Antônio, também tem uma fama ponte? É, aqui também tem muitas promoções para você aproveitar. Anote aí. Tem o desodorante aerosol Nivea por R$ 10,99. Tem o shampoo clear de 200ml, R$ 10,49. Polivitamínico, emovite com 60 comprimidos, R$ 44,99 e o protetor solar Vivo Sunblock a partir de R$ 23,99. Aproveite, porque você deve fazer o seu cartão fidelidade aqui da Fama Ponte, onde tem muitas vantagens para você aproveitar. Hoje nós estamos aqui na Luiz Ferraz Sampaio Júnior, número 30, ao lado do Terminal Santo Antônio, telefone é 3232-6949. Fama Ponte, mais barato todos os dias. A equipe Fama Ponte deseja a todos vocês um feliz Natal e um feliz 2015. Estou de volta aqui na Team Kids Buffet e Eventos, já é um sucesso. E olha, por essa mesa você já tem uma ideia de como elas têm bom gosto. Essa mesa é um sucesso, Frozen, é isso Dani? Essa mesa é da decoração da aquarela, né, a minha parceira. É ela que faz a decoração do buffet Team Kids. A mamãe e o papai podem escolher. Ela tem qualquer tipo de tema disponível para estar oferecendo para o papai e a mamãe. Agora presta atenção, porque não é só festa infantil não. Quais os eventos que vocês realizam aqui? Eu tenho festa de casamento, 15 anos, confraternização de empresas, bodas, de ouro, de prata. Tenho vários outros eventos que a gente também realiza com a decoração da Gisele. Gente, olha, é uma estrutura completa para você com estacionamento próprio, mais de 130 lugares. E o legal de tudo é que a gente tem uma super promoção. É o buffet completo com a decoração da mesa. E fala para a gente o valor. O valor é R$ 899,00. Tati, esse buffet é completo. Desde a decoração principal da mesa até o convite do salão e a sua linha de mesa está em cruzo nesse valor de R$ 899,00 de segunda a segunda. Esse é o diferencial. Todos os dias você pode marcar a sua festa que esse é o mesmo valor. É isso mesmo, gente. E elas não vão cobrar nada além disso. O importante é que você confira a agenda disponível aqui no salão. Mas como está muito barato, tem muita gente aproveitando. Então, por R$ 899,00 você pode realizar, sim, a festa do seu filho. Fala para a gente o endereço, então, Dani. Aqui é na Armando Panunzio, número 825, Jardim Europa. E o telefone? 3-3-26-9-2-62. E quem está em casa agendar um horário com vocês, qual é? O horário de funcionamento é das 10 horas às 8 horas da noite. Então, aproveite, tá? A sua festa vai ser aqui na Team Kids Buffet Eventos. Um sucesso! Se você está buscando peças diferenciadas para a sua obra, vem para a Juliana pré-moldados em concreto. São peças lindíssimas e olha, do jeito que você sempre sonhou. Você vai encontrar caixas em concreto, bancos, tem escadas em caracol, pergolados, abrigo para hidrômetro desse novo modelo, fontes, molduras para acabamento de portas e janelas e muito mais. O melhor é que o orçamento é sem compromisso para você de Sorocaba e toda a região. Aproveite também porque tem produtos à pronta entrega e também sob encomenda. Agora, se você quiser, eles vão até a sua obra ou até a sua casa. O importante é que você faça um orçamento que você vai encontrar o melhor preço. E agora eles estão em novo endereço. Na Antônio Aparecido Ferraz, 934, no Jardim Tatiana, na Rua da Coca-Cola. O telefone é 3-2-2-1-10-10. Juliana, pré-moldados em concreto. Venha conhecer. E a Priscila Magazine arrasando na moda masculina também com muitos produtos em oferta. Olha só, camisetas a partir de R$ 19,90. Tem a Gola Polo a partir de R$ 59,80. Sapa tênis a partir de R$ 83,90. Chinelinhos a partir de R$ 29,90. Tem também as camisetas Gola Polo com estampas a partir de R$ 49,90. E aí tem bonés, tem cintos com preço super especial. E as bermudas Colors a partir de R$ 83,80. E a forma de pagamento aí no seu vídeo, não deixe de fazer o seu cartão Fidelidade Priscila Magazine. Lembrando que a loja a partir desse dia primeiro, gente, ela está aberta até às 10 horas da noite pra você. Aqui na Avenida 31 de Março, 556 em Votorantim. E o telefone é 3-2-4-3-2-4-4-4-5. Feliz Natal, Priscila Magazine. E a equipe da Priscila Magazine deseja a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz 2015. Não há nada melhor do que reunir os seus amigos e a sua família num ambiente super gostoso. Eu estou falando do Labona Restaurante e Pizzaria. E por falar em pizza, gente, olha só essa mesa que eles prepararam pra você ter uma ideia de como tem pizza gostosa aqui. São mais de 26 opções de pizzas salgadas e 6 opções de pizzas doces. Inclusive essa de brigadeiro, é de dar água na boca, vale a pena você conferir. Mas aí você também fica incluso uma delícia que é o buffet de salada mais pratos quentes no jantar. E também você confere todos os dias o almoço, coma à vontade ou por quilo. São mais de 30 opções de pratos quentes, massas e o delicioso churrasco servido na hora. Aproveite pra fazer a sua confraternização da sua empresa, com a sua família. O ambiente é super gostoso, como eu já disse, é familiar. E o atendimento é nota 10 pra você. Venha conferir tudo isso com ótimos preços, estacionamento amplo, mas você tem que fazer a sua reserva agora. Anote aí o telefone 3011-1991. Gente, fica agora num novo local que é bem próximo à Prefeitura. O endereço é Avenida Professor Joaquim Silva, 685 no Jardim Saira. Lembre-se, 3011-1991. Reserve já seu espaço aqui no Labona Restaurante e Pizzaria. Natal é com a Miak Cosméticos. Hora de você presentear com muito bom gosto. Olha só, aqui você pode montar o seu próprio kit, gente. Muitas opções de shampoos, condicionadores, perfumes, tudo o que você gosta. Kits a partir de R$ 9,99 e ainda tem mais promoções. Essenza Fibertox de R$ 49,90 pra você que tem o cartão Fidelidade por R$ 44,90. Tem também chapinha Titânio pra você se preparar pra esse Natal de R$ 319,90 por apenas R$ 299,00 pra você que tem o cartão. E o Spray Pointer Modelador de R$ 32,99 por apenas R$ 29,99 pra você que tem o cartão. E você aproveita, tá? Porque até o dia 23 de dezembro você vai concorrer a essa linda bicicleta, mas só pra você que tem o seu cartão Fidelidade aqui da Miak Cosméticos. Anote o endereço, gente, aqui na Coronel Benedito Pires, número 64, o telefone é 3233-3335. Feliz Natal é aqui, Miak Cosméticos. A equipe da Miak Cosméticos deseja para vocês um Feliz Natal, Feliz 2015. Estou de volta aqui na Tempo Assessoria, que você já conhece, afinal são mais de 15 anos no mercado. Se você ainda não conhece, venha conhecer. Porque você que já tem a sua empresa aberta, está com dificuldades aí na sua empresa, quer deixar na responsabilidade de quem entende de verdade? Vem pra Tempo. Mário, fala pro pessoal que tá em casa. Eu gostaria de convidar todo empresário de Sorocaba, ou região também que a gente atende, a vir conhecer a Tempo. A empresa de assessoria contábil, fiscal trabalhista, que nós estamos dando atendimento a todo empresário de Sorocaba e região. Principalmente pra aqueles que abriram uma empresa agora, né? É, se você tá pra abrir, ou abriu a empresa e tá descontente com o seu contador, venha visitar Tempo sem compromisso. Nós temos uma equipe altamente qualificada pra dar o seu serviço de qualidade a nossos clientes. E por falar em qualidade, agora vocês têm um novo serviço. Conta pra gente essa novidade. É, a Tempo assessoria, a partir de agora de outubro, tá lançando a Tempo Seguros, que vai ser uma seguradora que vai atender também, além dos nossos clientes, a população e todo o empresário de Sorocaba. E qual tipo de seguro que abrange? Fazemos todo tipo de seguro. Seguro de vida, seguro de acidente, seguro de carro, seguro de avião, seguro de navio. Então a gente tá se especializando em todo tipo de seguro da linha. Todo seguro nós temos agora. Agora sim, né gente? Agora é uma empresa mais completa ainda pra atender a sua empresa. Então fala pra gente o endereço da Tempo. Nós estamos aqui na Vila Assis, na rua Ricardo Severo, número 49, com o telefone 3232-2806. Quiser saber mais ou marcar um horário com eles, é só acessar o site, tempoassessoria.com.br. Tempo Assessoria, um jeito diferente de tratar a contabilidade. A equipe da Tempo deseja a todos vocês um... Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Estou de volta aqui na Nilfama, que você já conhece, mas dessa vez é pra falar com você que está em casa, que quer aproveitar o verão da melhor forma possível. Que tal emagrecer com saúde? Priscila, qual é a dica? É isso mesmo. Agora no verão estamos com uma novidade bem legal, tá? De produtos pra emagrecimento, que é tanto pros homens quanto pra mulher. Tá? Que é a linha de colágeno e espirulina, que é uma alga marinha, que ela ajuda tanto no emagrecimento como também no envelhecimento. E pra cuidar da pele, o que é que nós temos? Temos também muitos produtos, né? Linha de creme, cápsulas, inclusive a gente tem o Goji Berry, que ele ajuda tanto na parte do emagrecimento, circunferência do abdômen, como também na pele. Ele é um renovador celular potente. Mas pra tudo isso precisa trazer uma receita do especialista? Sim, sim. Pode estar passando com o seu dermatologista, trazendo o receituário, com o seu endócrino, nutricionista e trazendo... Com certeza você vai encontrar na New Pharma, que nós trabalhamos com todos os produtos nacionais importados. É isso mesmo. Vem aproveitar, porque se você disser que viu no vitrine, além de um brinde exclusivo, você ganha um desconto aqui no balcão também. Nós estamos na Avenida Tavuvu, 151 Vila Gomes. E o telefone? 3232-6116. E tem também no Pátio Cianê Shopping e na Rua da Penha. Aproveite a New Pharma há mais de 26 anos com você. Hoje, o Minuto Educação quer ver que está no segundo ano do ensino médio ou... Duas escolas se uniram, Colégio Montesso e Escola Paulista de Coaching. E nós faremos, a partir de 2015, cursos técnicos. Eles são voltados ao aluno que está no segundo ano médio, para que ele, quando pegue o certificado final, ele pegue três certificações. Uma do colegial, que é o ensino médio, a outra certificação do curso técnico que ele escolheu e a terceira como Leader Coach. Então, vai ser um sucesso absoluto em Sorocaba, porque é uma novidade muito grande que um curso técnico dê três certificações. Por isso, nós estamos aqui no Minuto Educação para informar você que, a partir de janeiro, fevereiro de 2015, nós teremos administração, recursos humanos, marketing e transações imobiliárias. O material vai ser todo utilizado da Escola Paulista de Coaching e também de outras escolas, que nós traremos materiais para esses alunos. Esses cursos são muito importantes, porque você termina o seu ensino médio já com uma formação profissional. Fica muito mais fácil ir para a faculdade, fica muito mais fácil escolher a profissão a nível universitário, porque você já vai poder entrar no mercado de trabalho ganhando alguma coisa para sustentar todos esses materiais de faculdade que lhe serão muito caros. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito, é só acessar o Colégio Montesso ou, então, passar no Facebook do colégio e deixar alguma pergunta, ligar para a gente no telefone que aparecer, porque nós faremos todas as informações necessárias para esses cursos técnicos. Então, Escola Paulista de Coaching e Colégio Montesso prometem abrir em 2015 excelentes cursos técnicos para você do ensino médio, ok? Até a próxima! Oferecimento Colégio Montesso, rua Catulo da Paixão Cearense, 97, na Vila Jardine. Telefone é 3222-9929. Com a Pedagógica, você pode aproveitar o melhor do seu Natal. É claro, eles têm muito bom gosto e produtos muito diferenciados. Gente, os produtos em LED estão fazendo muito sucesso. Olha só esses arranjos aqui, você pode colocar no seu jardim. Tem árvores em LED, tem muitas opções de árvores de Natal de vários tamanhos, modelos e cores. Tem luzinha pisca-pisca, tem festão, tem guirlanda, ou seja, tudo para deixar o seu Natal muito mais encantado. E, é claro, com aquele preço super especial e atendimento personalizado que você encontra aqui na Pedagógica. Lembrando que também tem muitas opções de caixa de presente e brinquedos para toda a criançada. Vem aproveitar o Natal Mágico da Pedagógica, aqui na rua Padre Luiz, número 235. E o telefone é 499-2000. Feliz Natal é com a Pedagógica! Para você ficar ainda mais bonita nesse final de ano, vem para a Priscila Magazine, que preparou looks lindíssimos para você. Olha só aqui os shortinhos, muitas opções, inclusive os coloridos, a partir de 75 e 80, para combinar com lindas blusinhas com transparência, renda, pedraria. Olha outros modelos aqui, até com bojo, a partir de 74 e 90. Tem chinelinhos também, olha só que diferente, esse aqui vem com a Necessaire, a partir de 29 e 90. E esses outros modelinhos, a partir de 26 e 90. E também muitas blusinhas super coloridas aí, para você montar o seu próprio look, a partir de 27 e 90. Agora, dá uma olhadinha que chegou também, os vestidos, gente. Para todas as ocasiões, você encontra muitas opções de vestidos coloridos, com renda, com transparência, do jeitinho que você gosta e muito especial preço aqui da Priscila Magazine, tá? Você pode pagar em até 10 vezes no seu cartão, tem 10% de desconto à vista. E é claro, né, se você não fez, faça agora. Cartão Fidelidade Priscila Magazine, quanto mais você usa, mais você ganha. Lembrando que até o dia 23 de dezembro, a loja vai ficar aberta para você até as 10 horas da noite. Aqui na Avenida Trindal de Maço, 556, em Votorantim. E o telefone é 3243-2445. Um Feliz Natal para toda a sua família, com a Priscila Magazine. Pensou em baterias? É claro que você já lembra da KMF, que está há mais de 15 anos no mercado. E aqui você encontra o que é de melhor, gente. As melhores marcas, com certificados do Inmetro e garantia de qualidade. Baterias para pequenos e grandes veículos e até para cargas pesadas. E tem também as estacionárias para no-brakes, portões eletrônicos e também sistemas de alarme. E ainda você tem que fazer o seu check-up toda vez que você for viajar. É sempre bom, gente. Aqui você encontra uma equipe totalmente especializada. Eles fazem um orçamento sem compromisso e ótimos preços para você aproveitar. Por exemplo, você encontra baterias para moto a partir de R$ 75,00 e baterias para carro a partir de R$ 140,00. E o melhor, você pode parcelar em até seis vezes no seu cartão de crédito. E ainda eles entregam para você aonde você estiver com maquineta de cartão. Muita facilidade, ótimo atendimento e qualidade. E é claro, mais de 15 anos no mercado é só com a KMF. Fica aqui na Atanase Soares, R$ 1150, o telefone é 3211-4188. KMF, o shopping das baterias. Do básico ao acabamento, você encontra tudo aqui na Center Pisos, que é a sua loja de material de construção. E aqui tem um pouquinho de tudo, sempre com ótimo atendimento. Venha fazer o seu orçamento sem compromisso e continua a super promoção, gente. Olha quantas opções de porcelanato que você encontra aqui a partir de R$ 29,80. E é claro, grandes opções de pisos, você vai encontrar a R$ 7,99, tá? Confira muito mais porque a loja é completa. Tem tudo, tem vidros temperados, tem esquadrias, tem louças, tem tintas. Tudo do básico ao acabamento aqui na Avenida Itavovu, R$ 2310 ou na R$ 5079. E o telefone é 3226-5486. Tudo para a sua construção é Center Pisos. Se você está buscando peças diferenciadas para a sua obra, vem para a Juliana pré-moldados em concreto. São peças lindíssimas e olha, do jeito que você sempre sonhou. Você vai encontrar caixas em concreto, bancos, tem escadas em caracol, pergolados, abrigo para hidrômetro desse novo modelo, fontes, molduras para acabamento de portas e janelas e muito mais. O melhor é que o orçamento é sem compromisso para você de Sorocaba e toda a região. Aproveite também porque tem produtos à pronta entrega e também sob encomenda. Agora, se você quiser, eles vão até a sua obra ou até a sua casa. O importante é que você faça um orçamento que você vai encontrar o melhor preço. E agora eles estão em novo endereço. Na Antônio Aparecido Ferraz, 934, no Jardim Tantiana, na Rua da Coca-Cola. O telefone é 3221-1010. Juliana, pré-moldados em concreto. Venha conhecer. Olá, hoje eu estou aqui na BrasilTrips, uma agência que tem vários anos de experiência em turismo. Eles querem atender muito bem os seus clientes. E eles prepararam promoções muito especiais para você. São passagens aéreas. Presta atenção. Tem pacotes nacionais, pacotes internacionais, muitas opções de cruzeiros, além do seguro viagem. A BrasilTrips, sempre pensando no conforto e segurança de seus clientes, vai fazer um ótimo negócio para você, eu tenho certeza. Principalmente para você que vai fazer a viagem dos seus sonhos com toda a sua família. Quer saber mais? Acesse o site brasiltrips.tur.br ou ligue 3342-5940 ou venha até a Voluntários da Pátria 329, aqui na Vila Carvalho. BrasilTrips, com você, onde você quiser. Estou de volta aqui na Portuguesa para que você faça ótimos negócios nesse final de ano. Ricardo, o que nós temos aí? Um apartamento na Chácara Sônia Maria, próximo ao Correfour, 68 metros quadrados, três dormitórios, sem uma suíte, WC Social, cozinha tipo americana, área de serviço, área de lazer com piscina, churrasqueira e academia. E um ótimo preço. Isso, 270 mil reais. Se você busca casa, tem também com um valor muito especial, né? Isso, no Residencial Vila Mata, 70 metros quadrados, três dormitórios com uma suíte, WC Social, cozinha azulejada, área de serviço coberta, quintal, garagem para dois veículos. E o valor? 215 mil reais. Você que busca aluguel, tem também? Isso, locação no apartamento do condomínio Vila Flora, em Votorantim, 45 metros quadrados, dois dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, piso laminado, varanda, uma vaga de garagem. Qual o valor do aluguel? 950 reais. Gente, se quiser saber mais, acessa o site portuguesaimóveis.com ou vem até o Mercadão Campolim, Box 2, 3 e 4. E o telefone, Ricardo? 3-3-4-2-8-4-7-2. Vem para a Portuguesa você também. Nós da Portuguesa Imóveis desejamos a todos os clientes e amigos um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Para você que gosta de cuidar da sua saúde, Serialista Nami sempre traz muitas novidades para você. Eu quero falar hoje com você que é atleta, você que gosta...